Fala galera do espaço jovem e no programa de hoje nós teremos mais um pinga-fogo é esse pinga-fogo é um pinga-fogo bem especial o que a gente vai falar sobre um livro e também um filme só algum de vocês sabe imagina qual seria esse filme ou esse livro que a gente vai falar fica essa pergunta no ar né pois é depois de muitos pedidos através do nosso facebook através do nosso whatsapp nós iremos falar sobre harry potter à luz da doutrina espírita e como é que vai ser esse bate-papo pois é hoje a gente vai saber como é que vai ser esse bate-papo eu vou começar pedindo que a amandinha faça uma introdução sobre harry potter e a doutrina espírita porque a amandinha já deu inclusive um estudo sobre isso na mocidade e a gente queria um pouco escutar um pouquinho da amandinha sobre isso né amandinha oi gente boa noite então cara eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de misturar cultura pop e a doutrina espírita eu acho que isso é tipo um meio de de trabalhar com jovens que eles mais se identificam sabe e aí também sair um pouquinho desse comum desse o mesmo de sempre e fazer uma coisa diferente é para quem não conhece harry potter eu vou falar do harry potter mas se eu esquecer alguma coisa gente por favor vitinho lucas leo por favor me complementem é em harry potter ele vai contar a história é de um universo mágico é e da história também do harry que é um menino que ele é ele é meio que é adotado pelos tios é porque os pais deles desencarnaram só que ele tem uma 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 criação um pouco conturbada e ele se entende como uma pessoa diferente né tipo ele não não se vê tipo como as pessoas comuns ele ele percebe tipo meio mesmo que sem o domínio do assunto sem o domínio do do desse outro universo que ele não faz parte do do que o comum dentro que é o senso comum e aí o harry chega uma uma determinada idade e ele descobre que ele é bruxo que ele é que tem um universo mágico uma coisa diferente e ele mergulha nessa nesse universo que é Hogwarts que é o universo bruxo enfim e aí tipo durante são sete livros se eu não me engano não é isso né sete durante sete os sete sete livros é que a jk escreve ela vai contando esse desenvolver se desenrolar da história do harry e o harry tem uma tem um tem um tem um tem aquele meio que arco inimigo né aquele aquele cara que que tira ele do eixo que que assassina a família dele e que e que também tipo tem um como objetivo de vida objetivo de vida em trás né tem um objetivo de matar o harry para ser o cara o bruxo porque se o se o harry sobreviver não tem como ele viver né enquanto enquanto os dois os dois sobreviverem é um não pode sobreviver é uma atora assim basicamente e aí é um não pode viver enquanto o outro sobreviver isso aí ó aí é é aí o filme vai contar vai o filme os livros vão falar dessa trajetória do harry só que como eu falei né cara é o universo mágico é tem muitas falas que são muito reflexivas sabe que te fazem te levar além do óbvio e esse 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 esses livros eles foram lançados na década de 90 né e ele tem uma profundidade e ainda mais porque ele é direcionado por um público muito jovem então tem algumas é algumas falas que você é como uma pessoa de 13 anos 11 anos 14 15 ou até pessoas mais velhas escutam aquilo aquilo reverbera de uma forma diferente né porque a cultura pop ela tem isso ela pode trazer benefícios ou também benefícios porque não é mas muitos jovens muitas crianças eles se baseiam no seu ídolo no seu personagem preferido é naquela história que te marca é até porque isso também é pauta para conversa com os amiguinhos né então quando você olha o harry potter e você olha a doutrina espírita ao mesmo tempo você vê que tem muitas coisas em comum é tem muitas muitas analogias que você pode fazer e você pode trabalhar com jovem mas também em algumas oficinas enfim foi o caso fiz uma oficina sobre cinema e aí eu escolhi harry potter e espiritismo é e dei numa numa mocidade e aí a gente a gente trabalhou alguns pontos que a gente também vai falar aqui mas o mais inacreditável nisso tudo porque a gente tá falando assim a gente poxa a gente tá pegando um filme qualquer uma uma série de livros qualquer fazer uma analogia com espiritismo né quando eu digo analogia gente não é num sentido tão é tão ruim não é só tipo assim a gente olhar o filme que não é espírito uma coisa que é pop e ver elementos é que a gente pode exemplificar dentro da doutrina espírita tá tá é a jk uma entrevista com a jk para quem não sabe a escritora do filme e do livro filme ó do livro joanne kathryn rowling é esse negócio aí difícil que eu não sei falar esse troço não não dá eu não sei falar jk para viver é isso é mas a a jk numa entrevista com a opa ela falou que ela tava no trem indo para londres é se eu não me engano ela tava desempregada nessa época e aí ela ela usou meio que um termo como se fosse uma uma enxurrada de pensamentos com nomes com cenários com com as histórias algumas histórias algumas alguns apontamentos importantes vieram na cabeça dela ao mesmo tempo e aí ela criou harry potter gente falando como espírita isso aí não tem o que de intuição não gente lá no livro dos espíritos espaços fala lá da intuição não uma mediunidade uma parada assim porque tipo assim ela tava num trem tipo assim indo para londres e veio tudo de uma vez assim tipo assim nome lugar tudo e isso que veio naquele momento fez dela uma das maiores escritoras da época e detalhe gente anos 90 ela era uma mulher é uma escritora mulher olha a força disso inclusive ela usa jk é por sugestão da editora porque ela era uma mulher a história dela era muito boa e para ser uma coisa é ver é que tivesse um um aí que não sei outro termo não ser vendável mas eu acho que isso não é não serve meio que lucrativo para ser lucrativo e a e ter espaço no mercado era melhor não ser identificado a princípio como uma mulher então isso também lembra um pouquinho de titio kardec né mas enfim que teve que usar um codinome tal mas é olha que 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 interessante sabe que diferente tal tipo ela passa na minha concepção não estou falando que eu estou certa tá mas a minha concepção ela passa por um processo mediúnico tipo sendo intuída é para criar uma história ela precisa mudar o nome dela para aquilo chegar em mais pessoas e gente é tem umas umas frases que são tipo assim sensacionais eu sei que a gente tá começando agora mas olha só essa frase que o harry que o harry que o harry não que o sirius para quem não sabe o sirius black é o padrinho do harry que eles se reencontram depois de muito tempo olha a frase que o sirius fala para o harry todos temos luz e trevas dentro de nós o que importa é o lado no qual decidimos agir gente desculpa reflitam vou largar assim avançar reflitam pensa aí o amandinha eu achei interessante que você falou sobre a questão da intuição quantas vezes a gente sabe que em todos os nossos trabalhos nós somos filhos intuídos porque a gente não é só intuído na casa espírita não a gente é intuído tanto positivamente quanto negativamente no nosso dia a dia entendeu aí que vem a questão do filtro você vê o que realmente é bom é o certo entendeu aí que vem a questão do filtro triplo e a história que a Joana e Catherine Rowling conta né em todos esses livros né nós vamos analisando tem muitas muito muitos dos temas muitas das situações que são situações que a gente vê muitas vezes sendo explicadas né no evangelho segundo espiritismo no livro dos espíritos então hoje a gente vai poder estar analisando algumas né desses dessas cenas desses episódios desses capítulos desses livros que tem tudo a ver com a doutrina espírita e até o olhar espírita então vamos começar então esse pinga fogo primeiro primeiramente começando pela questão do do valdemort né essa essa ideia dele de querer ser imortal né de querer imortalidade não conseguir aceitar a morte né como é que vocês veem isso esse personagem do valdemort por esse por esse viés eu vejo que ele é um personagem que apesar de ser é poderoso como é apresentado no livro o pior do pior lá ele dos que todo mundo muitas pessoas têm medo da morte não não importa o quão poderoso ele é ele ainda tem ele ainda é vulnerável vamos dizer assim e é um personagem interessante e geralmente muitas histórias de 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 colocam um vilão eles botam um vilão como eu sou mau e ponto mas eu acho legal que mostra o a história dele até ele ser quem ele é não tô dizendo que é justificável o ele ser quem ele é o vilão sou cruel mas é legal que você entende um pouco mais do passado do personagem explica que ele é um cara que sofreu bastante é ele era ele era meio meio sangue né que é misto de mano com trouxa não lembro que trouxa e verso do Harry Potter para quem não conhece é uma pessoa que não é seria um humano como uma pessoa comum ou não dependendo se você dependendo da versão que você tá criando e eu acho interessante essa questão de toda a trajetória dele que fez ele é ser um personagem maligno e mesmo assim teve pessoas no meio do caminho como acho que Dumbledore ajudou a ele né Dumbledore também é o diretor da escola de magia bruxaria de Hogwarts eu acho interessante isso porque ele não é mal por ser mal ele é mal porque teve experiências e tomou decisões que fizeram ele ser uma pessoa má eu acho isso interessante Lucas o que você falou é que ele era meio sangue né tipo metade bruxo e metade trouxa né porque tipo ele tinha o pai que era bruxo e a mãe que era uma trouxa é eu não sei eu não lembro desse detalhe é isso mesmo é mas assim falando um pouquinho disso que você tava falando é engraçado como o Voldemort enquanto Tom Riddle né que é ele antes de se tornar um bruxo tipo com todo famoso pelas coisas que fez mesmo que a gente muda o nome no cartório dele né é a gente muda é exatamente é o Marvolo Riddle ele 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 dá sinais realmente de que existe alguma coisa alguma coisa com ele sabe tipo alguma questão com ele e aí o uma das coisas assim que me marca muito no livro no filme é é que quando o Dumbledore vai lá no orfanato pegar ele para levar ele para Hogwarts é as pessoas do orfanato já já falam dele como se ele fosse alguém ruim sendo que ele era uma criança é pelos sinais que ele dava tudo bem ele teve atitudes que não eram que não eram legais tiveram mas é as pessoas para julgaram ele né e o espiritismo fala muito disso de não para julgar de não julgar o outro é de não usar meio que a sua régua para medir a verdade do outro né e como tipo assim quando a gente não leva em consideração o contexto do outro quando a gente não leva em consideração a história do outro e a gente não não trabalha no caminho do bem da caridade do amor e da fraternidade nós podemos gerar gatilhos para as outras pessoas e gerar gatilhos para aquelas pessoas se tornarem pessoas não tão boas assim né e o Voldemort é ele é muito contraponto do Harry nesse nesse aspecto e como a gente consegue ver até aquela frase que eu falei assim todo mundo tem um lado bom que seria o Harry e tem um lado ruim né não é o lado ruim né mas o lado negativo que seria que seria o o Voldemort né e aí depois eu queria falar que seria também Amandinha a questão das escolhas né porque vamos analisar a história do Tom Riddle o Tom Riddle né como a gente gente vai vendo nos livros de Harry e não tem problema eu tá dando spoiler aqui porque eu acredito que todo mundo já leu livro quem não leu também leia porque vai gostar ainda mais da história né o Tom Riddle ele na verdade como é que como é que nasceu o Tom Riddle o Tom Riddle o pai do Tom Riddle teve um envolvimento né com a filha de um bruxo né e porque o pai do Tom Riddle ele era um um cara muito bonito lá na região lá e ela se apaixonou por ele e nisso parece que ele ela dá uma posição para ele e ela acaba ficando com ele só que passa essa posição né é ela é abandonada só que ela está grávida e aí nasce o o Tom Riddle e no que nasce o Tom Riddle a mãe morre né e ele vai para um orfanato e aí a gente começa então a analisar a questão do do contexto né da vida dele ó ele foi abandonado pela família tanto do pai quanto da mãe né e aí como é que você vai se colocar numa situação como essa algumas pessoas como a gente vê na própria doutrina espírita enfrentam isso de boa agora outras pessoas não conseguem enfrentar tão de boa assim então tem essa questão né é essa questão do bom e do mal vai de acordo com a questão também do próprio espírito o espírito ele ao longo da caminhada dele ele tem opções nós todos temos o livre-arbítrio a gente sabe disso que a gente tem o livre-arbítrio né e ele apesar da de todas essas dificuldades ele poderia ter seguido um outro caminho mas aquele sentimento né de abandono aquele sentimento é de vingança isso tomou conta dele e isso fez com que ele se tornasse o vilão que a gente vê aí né e e acabasse tendo essa questão tendo essa dificuldade toda de lidar com as outras pessoas que ele também não tinha amigos é um outro detalhe também ele não tinha amigos né então a gente dá a gente pode fazer essa análise também né é no aspecto da doutrina espírita por causa disso há tantas pessoas que as vezes é são abandonadas né conseguem viver com outras famílias e se dão bem e outras que não conseguem aceitar então vai muito da questão também do amadurecimento do espírito vai muito também da questão de como a pessoa lida internamente com isso amigo tipo assim só para enterrar também uma coisa também tem muito a ver com com amor né tipo assim ele nunca soube o que era amor ele soube o que era rejeição o tempo inteiro como era não ser desejado o tempo inteiro então tipo para uma criança entender isso na sua cabeça e se desenvolver é muito complicado né e se a gente parar para pensar também isso também tem tudo a ver com o processo reencarnatório né tipo assim das provas expressões o que ele estava tipo é o que ele tinha que passar para ele se tornar é alguma pessoa XYZ sabe e aí entra o livre-arbítrio ele escolheu um caminho sabe ele ele entendeu que a que o caminho que ele queria seguir era X e ele seguiu aquele caminho sabe óbvio que que tem coisas que que tipo assim que a espiritualidade assim que a espiritualidade eu tô viajando um pouquinho tipo pensando nele como uma pessoa mas eu tô falando tipo assim se a gente levar essa reflexão do processo reencarnatório para nós pessoas por exemplo a gente conhece uma criança um jovem que é tem um comportamento agressivo que tem um comportamento é um comportamento que a gente que é dito como não normal socialmente que não é aceito socialmente por exemplo é é é a gente tem que entender que tem coisas que são que são que são que faz parte do processo reencarnatório dela que tem a ver com as próprias expiações óbvio que é que a espiritualidade é ajuda é intui é leva tenta levar aquele espírito aquela alma para um para um melhor é para uma melhores atitude mas vai depender da vontade dela sabe do livre-arbítrio dela não ia fazer um complemento do complemento que você tá fazendo que o o Harry e o Voldemort tem histórias muito parecidas no quesito de amor o Harry apesar de ter sido criado pela família pela família pela família da tia é ele nasceu o tempo todo com o Voldemort ele cresceu o tempo todo com o Voldemort não sendo desesperado sendo humilhado sendo maltratado assim como o Voldemort claro que o Voldemort era na questão do orfanato ele não tinha nenhum parentesco e o Harry ele tinha mas ambos eram maltratados ambos eram tratados como se fossem nada em algum momento na história deles alguém se apresentou para eles oferecendo ajuda no Harry foi o Hagrid que apareceu lá H��� é um outro personagem bem bacana e apareceu para buscar e ofereceu assim olha eu tenho tem você tem duas escolhas mas vem comigo para a escola de magia e conhecer mais sobre quem você é ou você pode continuar sendo quem você quer e o 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 ele estaria e ofereceu ajuda dele para ele também entender e compreender é é é quem ele queria ser ambos aceitaram a oferta de ir para a escola de magia mas é e cada um trazer a sua bagagem a forma como como se absorveu as experiências, temos experiências similares, mas assim como uma coisa para mim vai impactar de uma forma, o mesmo tipo de situação vai impactar outra pessoa e assim por diante. Então, acho bacana que ambos tiveram uma história similar, ambos tiveram oportunidades similares e receberam auxílio. Mas sempre a questão que a gente está falando de livre-arbítrio, Harry escolheu ser um cara que ajuda as pessoas, enquanto o Voldemort escolheu ser um cara que pensa no benefício próprio, em que para ser mais forte você tem que pisar nos outros, enquanto o Harry é o cara que faz a força e vamos com tudo. Eu acho bacana que eles são personagens que a princípio parecem ser nada a ver, mas quando você encontra mais a história, você vê que, cara, se não fosse uma questão de idade deles, eles poderiam até ter sido irmãos, na questão de experiências. Lucas, você foi perfeito na sua colocação com relação à vida do Harry e à vida do Voldemort. Porque, realmente, se a gente for parar para analisar a quantidade de coisas que ambos passaram, ambos tiveram realmente uma vida muito parecida. Só que aquela questão, o Harry optou pelo caminho do bem, por um outro caminho. Já o Voldemort optou pelo caminho das pedras, o caminho mais difícil. Agora, uma coisa que eu acho importante comparar é que ambas as situações, o Dumbledore apareceu para dar assistência, porque o Hagrid só apareceu porque Dumbledore pediu que o Hagrid fosse lá. Então, o Dumbledore, se a gente for parar para analisar, ele é como a espiritualidade. A espiritualidade, ela sempre dá chance para a gente, bota a gente na nossa caminhada. Sempre. Quantas vezes Deus nos coloca, gente, na nossa caminhada, para que a gente possa crescer, para que a gente possa mudar. E, algumas vezes, a gente escuta e outras vezes a gente não escuta. Então, tem isso também. Entendeu? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. que a gente falou também dessa questão de morte, de aceitar a morte. Por acaso, vocês hoje, como vocês conseguem lidar com essa situação que você sabe que um dia vai desencarnar, você vai para o plano espiritual. Pessoal, hoje, você aceita, cada um de vocês aceitam que vocês podem desencarnar daqui a algum tempo? Eu tenho um hábito de brincar, de falar que eu aceito muito bem a morte, sabe? De entender que isso faz parte, que eu preciso passar por isso. E aí, eu falo também, tipo, brinco também, que, tipo assim, eu falo que aqui é a morte. Falei assim, porque não é possível, só que isso é a vida. Se, tipo assim, o tempo todo a gente está se arriscando e a gente não sabe, tipo, do que a gente pode morrer, o que a gente pode passar. E, tudo bem, a gente realmente não pode saber, né? Mas é no sentido de, tipo, de que tem muitas coisas ruins, sabe? Em volta da gente, sabe? Que a gente não... Que a gente tem medo, sabe? Nesse sentido. E aí, eu falo que aqui é a morte, que lá é a vida. Então, tipo, tudo bem desencarnar e ir lá para o outro plano para eu viver, tipo, calmo, feliz, sereno, entendeu? Eu brinco nesse sentido, eu entendo assim. Eu entendo para o meu desencarno, para a minha morte. Por exemplo, eu não gosto de jeito nenhum de ir para cemitério. Não gosto, fico desesperada. Aí, eu até posso dar uma situação, assim, na minha vida. Eu tinha uma tia que ela era como se fosse uma mãe para mim. E, assim, enquanto eu estava em casa e ela tinha desencarnado, eu falei assim, tudo bem. Ela precisava passar por isso, é um processo dela, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei numa boa. Quando eu desci do ônibus na porta do cemitério, eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperada. Porque, tipo assim, parece que na hora caiu a ficha. Então, tipo assim, eu tenho esse impasse dentro de mim. Eu acho que eu lido bem com a morte quando a morte é minha. Quando a morte é de uma pessoa querida, eu lido bem até um certo ponto. Depois, dependendo da situação, para mim fica complicado. Por exemplo, nessa situação, eu acho que se eu não tivesse ido para o cemitério, para mim ia ficar tudo bem. Mas aí, eu acho que no momento que eu fui, que eu vi, aí eu falei, o negócio é diferente, entendeu? Então, tipo assim, para mim, eu entendo a morte numa boa até um ponto. Depois, para mim, fica complicado, entendeu? A doutrina espírita dá uma certa certeza de que, tipo, cara, isso aqui, a morte não acaba. A morte só continua. Também, tipo, cara, de que todas as pessoas que a gente conhece, todas as pessoas que a gente ama, a gente vai se reencontrar, me dá uma calma, me dá essa certeza de que, cara, um dia, por mais que a gente esteja separado momentaneamente, a gente vai se encontrar e vamos continuar existindo e nos ajudando nas existências seguintes. Eu acho que isso me traz muita calma de, tipo, cara, vai dar tudo certo lá no final. Mesmo que lá no final seja vidas mais tarde, mais gente vai se encontrar. Eu meio que, assim, eu até sei lidar bem com a morte. Minha maior preocupação mesmo é a forma como eu vou morrer. Eu vou morrer rápido ou vou morrer devagar? Essa é a minha maior preocupação. Porque morrer eu já aceitei. Não, não tem jeito. Eu estou aqui nas cinco datas de validade. Não tem jeito. Minha data de validade pode diminuir, pode aumentar um pouquinho, mas eu sei que tem data de validade, essa maquinazinha que a gente usa. Também a questão que eu acho que o grande medo da morte não é nem o morrer, mas o que vai acontecer depois, né? Porque tem pessoas que acreditam que morreu e acabou. Vai ficar no nada. Tem pessoas que acreditam no pós e tem medo do que vai acontecer, do que vai encontrar lá. Será que vai encontrar os obsessores? Será que vai encontrar os parentes? Mas se tem essa preocupação, tem esse receio. Que por conta dessa nossa... Que o Espiritismo explica aqui, por conta desse véu do esquecimento que a gente tem temporário, a gente esquece que a gente já passou por essa brincadeira várias vezes. Então, esse mistério, esse medo do desconhecido, que na verdade não é desconhecido, é uma questão bem interessante desse funcionamento. Eu fiz essa pergunta para vocês porque essa questão que passa, né? O Valdemort, né? De medo da morte, de medo do que vai, de não estar mais aqui, a gente vê que isso várias pessoas, sejam elas espíritas ou não espíritas, elas passam por esse caminho. E até espíritas. Quantas pessoas espíritas, até jovens espíritas, que a gente faz essa pergunta, e assim, alguns falam, ah, não fala sobre isso, ah, não pensei sobre isso, mas todos nós vamos passar um dia por isso. Hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, com o esclarecimento que eu tenho da doutrina espírita, isso para mim é uma coisa tranquila. Eu até brinco isso muitas vezes com alguns amigos meus, que falam, ah, Leonardo, não fala sobre essa questão de morrer e tal. Eu falei, gente, se eu tiver que morrer, eu vou ter que morrer, entendeu? Se chegou o meu momento, chegou a minha hora, eu vou ter que... É o momento. Todos nós temos, né, um tempo aqui. A gente tem uma caminhada, a gente tem um prazo de validade. E a doutrina espírita nos dá justamente esse conforto da gente saber que, na verdade, aqui não é a nossa morada. A nossa morada é lá no plano espiritual. Aqui é apenas uma morada temporária que vai fazer com que todos nós possamos crescer, evoluir, né, e deixarmos de lado nosso orgulho, nosso egoísmo, tudo aquilo que encarnações passadas, né, fizeram com que a gente atrasasse a nossa caminhada. Então, essa questão da morte, hoje em dia, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre a morte. Mas eu já tive, já, jovens e também amigos meus, espíritas, que até hoje têm dificuldade para aceitar essa questão da morte. Que a gente um dia vai morrer, ou da forma que pode morrer. E tem medo da forma que vai morrer. Entendeu? Eu acho que a maior parte do medo também é de talvez achar que não completou como deveria a missão que foi dada aqui. Eu acho que a maior parte de nós tem esse receio. Será que eu vou cumprir da forma certa? Será que eu vou seguir o caminho certo? Porque a gente sabe que tem um livre-arbítrio, como eu já até falei anteriormente aqui. E, às vezes, ou a gente vai seguir por um caminho, ou vai seguir por outro caminho. E aí é que vem a questão do Harry e vem a questão do Voldemort. E as opções de caminhos que eles tomaram. Agora, voltando a falar sobre Harry Potter novamente, você, Amandinha, você falou com relação à questão dos obsessores, tal. e quando a gente vai analisar essa questão do livro do Harry Potter, tem os dementadores. E muitos jovens, quando a gente está conversando na mocidade, comparam os dementadores aos obsessores. Qual é a semelhança que você vê entre ambos? Amigo, então, essa percepção eu tive muito, foi uma das primeiras percepções que eu tive quando eu fui fazer esse parâmetro de olhar o Harry Potter à luz da doutrina espírita. De que o dementador ele tem uma 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 ai, gente, como é que eu vou falar? Tipo um corpo. Uma áurea. É, uma áurea, isso. Desfigurada. E ele anda todo encapuzado, né? A gente não vê a face dele, só a boca, né? E aquela aquele aquele negócio maltrapilho, né? Aquela aquela áurea maltrapilha. E aí, lá no Prisioneiro de Azkaban, né? Que é o terceiro filme, livro. É eles estão no trem, né? Tem o professor Lupin, que é o professor de arte contra as trevas. na mesma cabine que eles. Tá o Harry, a Hermione e o Rony. E aí, o trem para do nada. E aí, quando eles encostam a mão na janela, tipo, tudo fica frio, né? E aí, é nesse filme, né? Vai explicar que o dementador ele ele suga o que a gente tem de melhor. E aí, nesse processo de sugar o que a gente tem de melhor, a última lembrança, antes da gente se apagar, é meio que uma coisa triste, sabe? Ele tira tudo de bom que a gente tem. E aí, o obsessor ele vem de que forma, assim, quando você pensa? Eu olho e entendo um obsessor como alguém que alguém, quando eu digo é porque foi alguém, né? Ele vem pra, tipo assim, colocar na minha cabeça, colocar na minha mente coisas que às vezes eu não tava pensando, mas por algum momento tava pensando. Às vezes eu tô super bem, super feliz. Gente, tipo, tô dando um exemplo, tá? E alguns pensamentos loucos vem na cabeça. Às vezes isso pode ser uma questão psicológica, tá? Gente, eu estou falando aqui da questão de um processo obsessivo, né? E o obsessor ele tem muito isso. E aí, tipo assim, como é que o Harry consegue vencer esse obsessor? Ele usa uma magia que ele tem que pensar na melhor coisa que ele já pensou, que ele já pensou não, né? O melhor momento que ele já teve na vida, né? A lembrança mais forte dele. E aí, tipo assim, eu falei, gente, isso não lembra uma prece quando você fecha os seus olhos ou não, né? Tô falando do meu caso, quando eu fecho o meu olho eu tento pensar em coisas boas e começo a pedir ajuda. Eu uso, eu peço ajuda. No caso do Harry, a ajuda dele é uma magia que ele precisa usar a lembrança mais poderosa que ele acha que ele tem. Tanto que, tipo assim, a do Harry, vou dar um spoiler, ele fala assim, eu não sei exatamente se isso é uma lembrança porque isso é uma coisa muito vaga em mim, mas é a imagem dos meus pais. Gente, só dá vontade de chorar. E aí, tipo assim, a primeira vez que ele usa essa magia pra ir contra um obsessor que ele tá treinando com o Lupin é essa. Depois, no Lago, nesse mesmo filme, a lembrança mais forte que ele tem é o reencontro com o padrinho dele, com o Sirius e como essa relação dele se estreitou assim. E aí, tipo assim, ele vence vários dementadores, né? Que são vários, pensa num exército de obsessores com a força do pensamento dele, com a força daquela lembrança dele, sabe? E aí, tipo assim, eu faço muito essa referência, sabe? Eu não sei se vocês também têm essa mesma sensação que eu quando eu, tipo, vi o dementador eu esqueci qual o nome da magia, né? E essa magia que o Harry usa. Espector patrono. É, espector patrono. Aí, vocês têm essa mesma percepção ou vocês entendem de outra forma e tal? Cara, eu tenho muito essa percepção de, tipo, cara, pra mim é muito ligação direta de, tipo, cara, pra ser derrotado do dementador você tem que sair desse coisa de pensamento e pensar numa coisa boa. Pra você se desvincular de um desobsessor você tem que sair dessa vibração e pensar em pensamento elevado, tentar se sintonizar. Eu penso muito, cara, pra mim é muito direto. E quantas vezes a gente não passa por isso no nosso dia a dia, né? Se a gente for parar pra pensar, tem horas que a gente tá em momentos complicados, a gente sente que a ambiência não tá legal. E o que que a gente faz? A gente busca justamente em pensar em coisas positivas. Várias vezes já aconteceu comigo de eu estar num ambiente assim complicado ou tá passando por uma dificuldade e vem aquela lembrança positiva na casa espírita, na mocidade, com a família, na comérge, na comérge. Então, assim, são momentos, esses momentos bons que a gente passa na nossa vida é que fazem com que a gente saia dessa vibe, essa vibe negativa, né? E quando você falou, Amandinha, da questão do lago, né? Que, assim, nesse filme, Prisioneiros de Azkaban, é algo, assim, que eu acho uma das maiores cenas que a gente vê ali, né? Você vê também o poder que tem também emanando ali do Harry pelos pensamentos positivos. e quantas energias que são emanadas ali. E a gente comparando com a nossa vida, a mesma coisa. Quando a gente está passando por uma dificuldade, quantas vezes a espiritualidade não nos auxilia? Quando a gente realmente pensa neles, começa a refletir, começa a pensar positivo. e entra ali a espiritualidade naquele momento e nos ajuda, nos intui. Eu acho que é a mesma coisa. Por isso que a gente, cada vez mais, a gente vai vendo, né? A similaridade, né? Da história do Harry Potter com coisas da doutrina espírita, né? E a gente pode comparar até com outros romances espíritas que a gente vê. Tem muitas similaridades mesmo. Realmente, a gente analisando, a gente vê que a JK, a nossa querida JK, estava inspirada quando fez esse livro. Eu também queria fazer uma adendo. Essa questão da magia espectro patrono tem que ser uma coisa bem forte para você poder desenvolver. mas acho que todas as magias, pelo menos que eu entendi de Harry Potter, eu não sou PHD, então eu tive que fazer um cursinho intensivo para poder pegar. Eu gosto, mas não sou conhecedor. Mas, pelo que eu entendi, para você ser um bruxo mais poderoso, você tem que ter, primeiro, anos de prática com a magia, disciplina, você tem que ter uma disciplina mental porque você tem que se concentrar para você poder lançar aquela magia. E o médium? O médium, ele não tem que ter disciplina mental? O médium, ele não tem que ter estudo? Não tem que ter treinamento para poder utilizar as suas capacidades? No comparativo, quanto mais você desenvolve como um bruxo, quanto mais você desenvolve, mais poderoso você fica, mais habilidoso você fica. O médium, quanto mais ele pratica, mais desenvolve sua mesma unidade, mais disciplinado ele fica, melhor ele fica. Não só falando com relação a poder, mas sim com domínio sobre a habilidade que você possui. E assim como qualquer outra coisa, se você quer aprender um violão, quer aprender uma coisa, é uma questão de disciplina, você vai se desenvolvendo, mas nesse caso o médium e o bruxo fazendo esse paralelo, esse paralelo interessante, seria isso. Quanto mais você processa, desenvolve, você vai se aprimorando. e também a questão do, voltando um pouquinho na questão do pensamento, do que você processa, que o pensamento é energia, e quando você pensa, você lança essa energia. No caso do Harry Potter, eles tomam as palavras, eles têm que dizer as palavras para que essas palavras tomem forma de uma magia. Nossas palavras também têm poder, quanto que a gente pode impactar nas outras pessoas. A forma como a gente coloca uma entonação, a energia que a gente coloca naquela palavra. Os criativos a gente fala muito da questão da energia, de como ela funciona, como ela trabalha em nós. Então, também, é outro ponto interessante. Nossa magia, nossas palavras têm poder, tanto como um espelharmos para desarmar uma pessoa. Uma palavra doce, às vezes, consegue desarmar uma pessoa que está com raiva. E aí, a gente entra numa outra questão que o Lucas estava falando com relação à questão de você também acreditar em você, você buscar, está estudando cada vez mais a doutrina espírita. E se a gente for parar para analisar, aí tem uma outra cena de Harry Potter, que aí já é no livro 7, em que o Rony, ele sente ciúme da Hermione, do Harry, da amizade dos dois. E aí, ele começa a imaginar situações em que os dois estariam juntos, quando ele vê aquela cena. E quantas vezes nós também plasmamos esse tipo de situação, mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, eu jogo isso aí para vocês, até para ver o que que vocês acham sobre isso. É, nessa cena em questão, o Harry, Rony e Hermione estão tomando a conta de uma horcrux do Voldemort, enquanto eles ainda não conseguem destruir a horcrux. Então, e o Rony estava na vez de ficar lá aguardando horcrux. Eu penso muito de, cara, aquilo é um item e é através daquela horcrux que ele estava ficando nesses pensamentos. Eu penso também muito na sintonia, de que ele estava sintonizando muito naquilo ali, naqueles pensamentos negativos. Ele podia, se ele tivesse se tocado, ele podia ter tentado quebrar aquilo ali, mas não, ele ficou ali naquela sintonia e ficou alimentando esse tipo de pensamento. Tanto que depois, quando ele joga o colar e foge, ele se toca, tipo, o que acabou de acontecer, o que acabei de fazer. Ele começa a sentir a falta mesmo deles, começa a perceber que ele precisa estar com ele, o Harry precisa dele para eles terminarem aquilo que eles começaram. e aí, tipo assim, sai uma luz do peito do Rony e aí, quando sai essa luz, ele começa a ouvir a voz da Hermione e aí, essa luz que sai do peito dele leva, o leva até a Hermione e até o Harry. E aí, isso também tem muito a ver com o amor, com o sentimento de amor, porque ele amava a Hermione e como a força daquele sentimento, a força da ligação deles, que o Espiritismo vai falar das almas afins, como, tipo assim, eles têm um laço tão forte, uma coisa assim, que desdobra de uma forma tão diferente das outras relações, que ele consegue chegar até eles por causa de uma luz, de uma coisa que sai do peito dele, sabe? Eu acho isso muito louco. e agora a gente vai analisar uma outra cena, uma cena que é uma cena longa, mas é uma cena que é uma das cenas mais bonitas dos livros de Harry Potter, que é o momento em que ele coloca o anel, né? Que é o anel que faz com que ele veja todos aqueles que fazem parte da sua vida, aquelas pessoas que já se foram, né? Estão no outro plano, analisando de forma espírita, e ele vê o pai, a mãe, o Remo Lupi, o padrinho, ali naquela cena. E ele, e todos eles juntos o apoiam, né? Naquela caminhada que ele iria ter. Esse primeiro lance, né? que poderia se chamar, né? Quando acontece muitas vezes pessoas que estão internadas, elas têm esse lance, né? De você poder entrar em contato com a espiritualidade maior, né? Eles vão juntos, acontece o enfrentamento dele com o Valdemort, e aí ele volta para a plataforma Três Quartos, que simboliza o início e o fim, né? E aquele encontro com o Dumbledore que era o cara que a gente vê que durante todo o filme é aquele que dá o suporte, que dá o alento, que dá o ensinamento. Então, eu queria que a gente encerrasse o Espaço Jovem falando sobre isso, que a gente tem um tempo curtinho, a gente sabe disso, tem muitas outras cenas, mas essa é uma das cenas emblemáticas e que a gente não pode deixar de falar, é uma das mais marcantes e que ali a gente vê realmente a presença espiritual. Cara, então, eu falo que não é só essa cena, né? Porque no quarto filme, no Cálice de Fogo, o Harry também tem esse contato com... E sem um artifício, porque lá no último filme ele tem um artifício de usar a pedra da morte, né? No Cálice de Fogo, quando uma magia encontra com a outra, os pais do Harry aparecem também para ele, para defendê-lo, sabe? Tipo, e como isso tem tudo a ver com amor. Não só ele apareceu, mas o Cedric Diggory aparece e os outros. Mas falando dessa cena específica que você falou, só para a gente relembrar que o Harry já teve um contato com os espíritos anteriormente. Nesse livro, nessa cena que você falou, também tem muito a ver com a relação de aceitar a morte, né? Eu acho que o Harry ele vai para lá, sabendo que ele podia morrer e que isso era uma escolha, que ele estava morrendo para salvar outras milhões de pessoas e que o sacrifício dele, o sacrifício dele ia salvar vidas, né? Em contrapartida do Voldemort, ele aceita muito bem a morte, né? Ele abraça muito bem a morte. Para ele, tudo bem morrer desde que as pessoas que ele amava sobrevivessem. E ele se sente, pelo menos a sensação que eu tenho, é que ele se sente abraçado pelos espíritos, sabe? Pelos espíritos que o amam e, tipo assim, e apoiam ele nessa decisão, né? E eles apareceram no momento que ele mais precisava, né? No sentido de apoio, porque ele estava lá sozinho, ele foi lá sozinho. E aí, como isso, como essa cena fala muito sobre o Harry, né? Como fala muito sobre o espiritismo também ali naquele momento, né? Porque tem momentos que a gente acha que não vai dar certo, que a gente não sabe o que faz e com uma prece a gente se sente aquele quentinho, que com certeza é algum espírito amigo que está, tipo, acalmando o nosso coração, né? Acalmando o nosso coração para aquilo que a gente precisa passar, o que a gente precisa escolher como caminho. É muito simbólico de, tipo, cara, o quanto nós temos de pessoas que nos amam e que, embora a gente não pode ver, está sempre com a gente. Esses espíritos amigos, esses espíritos amorosos que torcem para a gente e que nos amam e que estão a todos os momentos, mesmo quando a gente acha que está sozinho, estão ali nos apoiando. com relação ao Voldemort e o Harry, o Harry, para mim, ele é muito exemplo do Homem de Bem, do Homem de Bem, que está lá no, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto, quanto no Livro dos Espíritos, né? eu vejo muito esse processo do Harry, porque eu, pelo menos, eu nunca senti do Harry um ódio pelo Voldemort, sabe? Ele sempre entendeu que precisava se defender e, óbvio que ele fica magoado, mas ódio, como esse sentimento forte, sabe? Ele não tem, sabe? E como, tipo assim, ele segue no caminho do amor, da justiça e da caridade, mesmo quando a vida deu inúmeros motivos para ele não seguir esse caminho, sabe? E como, tipo assim, no Homem de Bem fala de você seguir o caminho de Jesus, né? De você ser como Jesus, tentar ser como Jesus. E como, óbvio que o Harry tem os seus erros, né? Porque ele é uma pessoa como, normal, óbvio que ele vai errar, mas como ele segue no caminho do bem mesmo quando ele tem motivos para eu não seguir, né? E isso também tem um pouquinho a ver com o que o Lucas falou no começo, aí eu estava com esse, com esse negócio aqui, piscando na minha cabecinha para a gente falar sobre essa questão do Homem de Bem. Eu, antes da gente encerrar, eu peguei o livro aqui na minha estante, né? Porque eu queria ler o trecho, que eu acho que é o trecho mais marcante do filme, das palavras do Dumbledore para o Harry. Sobre essa questão, né? De vida, de prosseguimento, porque existe ali, antes, é importante esclarecer que existe um diálogo e que muitas vezes num período quando nós estamos, quando nós estamos para desencarnar ou estamos desencarnando, muitos dizem que existe esse diálogo, né? A gente tem esse diálogo com a espiritualidade, onde é feita toda uma análise de como foi a encarnação, né? E até isso é muitas vezes relatado quando existem alguns pacientes, né? em estágio terminal e eles têm esses encontros, né? Com a espiritualidade, né? Nesse encontro, né? Que ele tenta, o Harry tenta entender, né? O Dumbledore fala justamente sobre essa questão de ficar na plataforma ou retornar, né? Porque o Harry fica naquela dúvida, e agora? Acabou, eu morri, e o Dumbledore, ele explica muito bem essa questão, que é, ali é o momento da escolha, né? Se ele, é, ele teria o caminho para prosseguir, né? Ou para voltar. Então, assim, tem esse diálogo mais marcante, né? Do livro, que é a parte onde ele fala assim, mas o senhor quer que eu volte? E aí, e aí, Dumbledore responde, acho que se você escolher voltar, há uma chance de que ele seja liquidado para sempre. Não posso prometer, mas de uma coisa eu sei, Harry, você tem menos a temer do que ele ao retornarem para cá. E aí, é o momento que o Harry olha para o, aquele, né? Aquela parte do Voldemort, que estava encolhida debaixo da cadeira. E aí, Dumbledore responde, não tenha piedade dos mortos, Harry, tenha piedade dos vivos, e acima de tudo, dos que vivem sem amor. Ao regressar, você poderá assegurar que menos almas sejam mutiladas, menos famílias sejam destroçadas. Se isso lhe parecer um objetivo meritório, então, por hora, diremos adeus. Né? Essa é uma das partes finais, né? Em que a gente vê aí que tem dedo da doutrina espírita aí, tem dedo espírita aí, gente. Isso é algo meritório. Quantas vezes a gente sabe que várias coisas da nossa encarnação, a gente sabe que tem essa questão do mérito, né? Então, eu acho que essa parte final é a parte do livro que é a parte mais marcante, que é a parte em que ele fica nessa questão. Você tem que, você vai, volto ou não volto? E aí, o Dumbledore diz que ele que vai ter que fazer. E quantas vezes nós também não temos essa oportunidade, né? De estarmos todo dia refazendo a nossa vida, refazendo a nossa caminhada. Então, a Plataforma Três Quartos nada mais é que esse simbolismo, né? De que todo dia é um recomeço, todo dia nós podemos fazer um dia diferente, como diz Chico Xavier. E eu acho que é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Nós erramos hoje? Erramos, tropeçamos, faz parte da caminhada, mas isso não quer dizer que vai ser para sempre, não. Todo dia a gente tem uma chance para mudar. E é isso que essa parte do livro do Harry Potter, eu acho que deixa de ensinamento para a gente. E nós estamos, então, chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fim com Deus, e voltaremos aqui no Espaço Jovem a falar mais sobre outros temas, outros livros, à luz da doutrina espírita. Tchau, gente! gente! Tchau, Tchau, Tchau,